A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito oportuna, não é certo? A tua colocação, teu nome é Adriana. A colocação, não é certo? De Adriana. É unânime em todas as tradições. Sempre se começam por práticas atencionais. Antes de falar em meditação, talvez yoga é o que mais vocês conhecem. Antes de entrar em meditação, aquilo que eles chamam Samadhi, no ensino em sânscrito, você faz práticas de Dharana. Dharana é justamente a condição de poder ancorar onde estou. Porque a mente, sejamos honestos, a mente não está onde nós estamos. Eu acredito ter começado a falar por volta no ensino das oito e meia, nove talvez, no ouvido no ensino do relógio. Mas temos que ser realistas e honestos. Estivemos onde estamos. Ou seja, aqui. Ou seja, supostamente e voluntariamente para me ouvir durante todo o tempo da minha fala. Claro que não, gente. Ou seja, foram para o supermercado, voltaram, não é certo? Já escreveram ou revigiram três ou quatro bilhetes que vão deixar para fulanito e menganito amanhã. Já, não é certo? Fizeram também o recordo aquilo que têm que pagar, porque estamos no dia dez ou onze, não é certo? Então tem uma conta para pagar. Lembraram do desentendimento tido com o porteiro ou com o office boy. Então foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltaram. Alguns foram. Temos que ser realistas. Esse é o estado de nossa mente. Nossa mente não tem um princípio de governabilidade, ou melhor falando, nós não temos sobre a mente uma condição de governabilidade. Ela tem sua própria dinâmica. E quando é que a gente percebe que saiu? Unicamente quando voltou. Porque enquanto estamos fora, a gente não percebe. Poder tornar-se côncio disso, poder realmente perceber que funcionamos assim, mas que podemos funcionar de uma outra maneira. que eu posso ter uma margem de liberdade nesse processo. Eu não estou fadado, eu não estou condenado a esse estado aleatório, totalmente autônomo de minha mente, desatrelada a uma vontade pessoal. Então, por isso, todas, nesse aspecto, as práticas meditativas, sempre começam, sempre assinalam, sempre recomendam ancorar. A partir desse momento em que criamos o que eu chamo musculatura interna, tenho musculatura para sustentar a força da saída e manter-me onde estou. A partir desse momento em que começam as práticas meditativas. Quando eu tenho essa liberdade. Quando eu não tenho que estar brigando constantemente com essa mente que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma das práticas para ancorar mais universais, são as práticas que têm seu nome, não é certo? Está apoiado seu nome, logicamente, em sánsito, porque é de aí que vem grande parte delas. Chamata. Chamata. A prática respiratória que nós acabamos de fazer, somente que eles se auxiliam de maneira genial, pedagógica, com a contagem. Como eu sei que eu não me fui para tomar sorvete na esquina? Eu vou contar as expirações. Um ciclo de chamata são 21 expirações. Para começar é muito. Eu sugiro começar uma semana com sete expirações. Uma, duas, três vezes ao dia. Sempre temos um par de minutos. três vezes ao dia. Sete. Nos sentimos fortinhos, vamos para 14. Aí depois vamos para 21. E permanecer em 21, um mês, dois meses. Nos sentimos fortes, conseguimos chegar a 21 sem perder a contagem. Vamos para dois ciclos de chamata. A técnica completa de chamata são sete ciclos de 21 respirações cada um. Isso mais ou menos por fase entre 20 e 30 minutos de prática. O que também recomenda nos textos, é poder fazer duas vezes ao dia. Antes de iniciar as atividades, para quê? Onde estou? Onde que estou? Estou conectada com o quê? Onde estou? Naquilo que se chama nas tradições cristãs da vida monástica, Maitines. Quando amanhã, amanhece, não é certo? Quando começa a atividade do dia. E depois no final do dia. Duas. Comecemos por uma vez. Por favor, não levemos a política da competição para o campo da meditação. Não estamos competindo com ninguém, gente. A maioria daqui são adultos. Não vamos ganhar condecorações para irmos para o paraíso. Ou condecorações para termos uma reencarnação mais benéfica, mais favorecida. A questão não está em competir, não está em chegar na situação 21. A questão está em ir ganhando espaço interno. Ir ganhando governabilidade. Ir ganhando liberdade. Eu tenho que ter um mínimo de controle e de domínio sobre esse espaço. E temos que ser realistas. Nenhum de nós foi educado para isso. Nós não fomos educados para isso. Ninguém nos ensinou em nosso lar, em nossa escola, justamente a poder tornar nossa mente a nossa aliada, nossa amiga. Olha, vejam que grau de alinhamento, alienação, não é certo? Que nós estamos. Quão alienados de nós mesmos estamos. A gente abriga pensamentos que nos torturam. Nós não abrigamos pensamentos que nos torturam. Pensamentos que nos danam, que nos fazem dano, que nos prejudicam. E não uma vez. Muitas vezes, é o mesmo repertório de pensamentos que vai, 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 vai. Temos que ser realistas. Isso é totalmente desarrassoado. Como não temos criado nenhum tipo de instrumento para poder dar conta de um estado amigável, de um convívio saudável, conosco mesmo. Não estamos falando, não é certo? Com o povo da fronteira. Não estamos falando com a cultura, não é certo? Que está lá. Depois, onde se todo o limite geográfico natural. Estamos falando conosco. A gente quer convivir com todos bem, não é isso? Aliás, a gente se escandaliza. Como não é certo? No Oriente Medio. Não conseguem viver em paz. E a gente, às vezes, esquece que a gente não conseguem viver em paz. Consigo mesmo. Se começa pelas práticas atencionais. Quando se consiga liberdade, quando se consiga confiança, autoconfiança, aí se passa para as práticas meditativas. Mesmo quando se fazem as práticas meditativas, antes de iniciá-las, sempre se começa por uma prática atencional. Onde estou? Onde está esta realidade? Com toda a sua luz e toda a sua sombra, onde é que está? E a partir de aqui que posso trabalhar. Por favor. A apresentação foi realmente um show. O que seria, por exemplo, uma prática mais evoluída? Você deixou bem claro a questão atencional, a questão do início, né? Como você entra na meditação, como você imagina, como você descreveria estágios ou técnicas mais evoluídas, bem evoluídas? Não sei se chamaria, desculpa, tem o nome? Luiz. Luiz. Não sei se chamaria evoluídas. Tem, não é certo, o que se chama estágios de práticas que são, não é certo, recomendáveis quando se superam outros estágios. Exatamente como quando você vai aprender um instrumento musical. Obviamente, tem peças que são para principiantes, tem peças que são para já experientes, sabedores, dominadores do instrumento musical. A mesma coisa acontece com a meditação. Você precisa, obviamente, de uma experiência acumulada. As experiências dentro, vou tomar yoga porque talvez seja o mais conhecido por vocês. As experiências no sentido mais difíceis são as experiências na qual não existe um objeto de apoio. Na yoga se fala, o samadhi tem duas caras, o samadhi com apoio, por exemplo, apoio é um mantra, um ícone ou uma imagem, uma representação, uma imagem, um símbolo, mesmo uma função fisiológica como esta de respirar, ou ainda ver o desfilar do pensamento na própria mente. Todas essas são técnicas com apoio, você está apoiado em algo, você tem um objeto. Aqui o que se chama, não é certo, sabikalpa samadhi. Mas há um samadhi que não tem objeto. Nirvikalpa samadhi. Não há um objeto no qual apoiar a mente. A mente fica em um estado de... Você se focaliza, por assim dizer, na disponibilidade que tem a mente para abrigar qualquer coisa. Mas não nos conteúdos. Pensamento, sensação, imaginação, lembrança. Você não se apoia. A consciência não se apoia em nenhum desses conteúdos. É aquilo que Santa Teresa de Ávila nos fala como cultivar os três silêncios. O silêncio da vontade, o silêncio do coração e o silêncio, não é certo, dos pensamentos. É exatamente a mesma coisa. O silêncio, não há objeto. Por favor, gostaria de ser muito clara nisto. Não quer dizer que não existe pensamento. Por favor, isso que às vezes se lê nas literaturas um pouco rápidas, de deixar a mente em branco. Não existe gente menina. Da mesma maneira que é próprio do coração se dilatar e se contrair. Se dilatar e se contrair. Se dilatar e se contrair. Da mesma maneira que é próprio do sistema respiratório. Expandir, expandir e contrair. É próprio da mente excretar, por assim dizer, imagens que aquilo que chamamos nós pensamentos. O registro de sensações. Não desaparecem. Somente que eles não se tornam protagonistas do palco. Eles não nos secuestran para seu conteúdo. Eles ficam como personagens passivos, por assim dizer, nas laterais do palco. Não na frente do palco. Eles perdem a condição de nos arrastar para o território que eles estão construindo. Seja uma sensação, seja um registro de pensamento, seja uma emoção. Estas são as técnicas mais difíceis, dizem diferentes tradições de cultivar. O silêncio. A meditação sem objeto. Sem nenhum tipo de suporte. Imagina. Vamos para uma última pergunta. Por favor. Não sei se... Desculpa, desculpa. Por favor. Eu fiz um exercício de meditação e durante a meditação eu começo com 19 minutos de concentração na respiração. E depois, na última minuto, eu concentro, eu paro minha concentração. E neste momento, eu sinto muita liberdade. Porque no momento em que eu relaxo a mente, eu sinto liberdade. Mas a concentração é como um exercício físico, muita pressão. Por que? Por que? Por que eu sinto liberdade quando eu relaxo a minha concentração? Qual é este nome? Ali. 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 A gente costuma, pelo tipo, não é certo, de vida que nós temos e de educação que nós temos, a gente costuma confundir tensão com atenção. Esta é uma questão muito importante. Quando nos falavam na escola, nós falavam, atentos, professora. Vejam o que estou fazendo. Estou colocando nas sobredoces de energia para a qual eu não tenho condições de sustentar por longo tempo. Por favor, atenção. É um recurso extraordinário que nos deu a natureza para dar conta de uma ameaça. É um recurso extraordinário. Ou seja, eu não preciso pensar, quando estou por cair, de que eu tenho que colocar a mão no chão para proteger, não é certo, o que se considera o mais nobre da parte do corpo, que é justamente, não é certo, onde está o comando do movimento, que é a cabeça. Eu não preciso pensar, imaginemos que alguém vai fazer uma brincadeira, uma bolinha de papel e vai estar jogando para mim. Eu não preciso pensar, lia, cuidado. É absolutamente automático. Eu tenho essa sabedoria já disponível. A tensão não é algo que está no meio entre a tensão e o desmanchamento. A tensão é uma oitava superior entre tensão e desmanchamento. Talvez, por favor, não estou dizendo que é isso que você esteja fazendo, porque você é a única pessoa que pode saber se está fazendo isso. Observe se não está colocando muita tensão para não sair do foco. Comece gradativamente a soltar internamente. Veja se consiga colocar menos energia na sustentação do foco e mais presença na sustentação do foco. A gente consegue manter a tensão na concentração por um curto espaço de tempo. Quando a gente quer prolongar o tempo, a gente começa a exaurir. De aí que, quando você relaxa nesse último minuto, você experimenta essa sensação de liberdade. Você vai do extremo da tensão ao extremo do desmanchamento. Veja se consegue começar a transitar nos níveis da tensão destensionada. Veja o que acontece. Observe o que acontece. Tão só observa o que acontece. Penso que podem encontrar talvez uma brecha por ali. Renata, Daniela, imensamente feliz, imensamente grata pela acolhida. Faço votos de que persistam. É fácil começar a meditar. É um pouquinho mais complexo persistir na meditação. Muito obrigado. Muito obrigada. 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 Uh, professora Lia. Olha, palavras não vão caber para expressar tamanha gratidão a admiração, a admiração, eu vou falar por mim, por todos, pelo universo que a senhora trouxe aqui hoje. Porque a gente navegou por muitos universos que realmente um ser tão precioso que a senhora pode trazer para a gente. Então, eu ouso dizer que nesses quatro anos foi realmente a conversa mais esclarecedora sobre meditação para entender aonde que ela chega até nós, que a gente já recebeu como presente aqui nesse grupo. Então, infinitamente agradecida que a senhora tenha muita saúde para poder espalhar, continuar compartilhando tudo isso. Porque é raro. Muito obrigada. Eu já tinha ouvido, ela é incrível. Mas eu queria falar o seguinte, a Lia falou de Fernando Pessoa e me veio em mente uma poesia para homenageá-la que é, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo, no mínimo que fa... Põe o quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lado, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, para mim sim é a Lia. Aplausos Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso é uma espécie de presente. Bem especial. Opa! Meu Deus! Mais presente! Mais presente! Eu não sou japonesa. Os japoneses nunca abrem os presentes publicamente. Eu abro todos os presentes publicamente. Olha só! Esse é um chocolate de Buda. Meu Deus! Não dá pra todo mundo ver, mas é a Buda em Levana. Eu falei que não sou japonesa. Só uma lembrança. A senhora lembrar sempre da gente. Através de diversas sensações. Essa é uma preciosidade numa garrafinha bem pequenininha, mas tem o melhor cheiro que eu já senti no mundo. Vem de um considerado o melhor espaço do mundo e fica nas Himalayas mais risquete. Chama Ananda. Ele espera que você agora pode. Eu amo. Muito obrigada. Muito obrigada. De coração. De coração. De coração. De coração. De coração. Eu sei que eu não estava com ele. É isso. E fica tão próxima. De coração. De coração.